A CIDADE NO BRASIL E a ação seria cobrir essas paredes e quando tudo estivesse completo, eu voltaria as peças para o chão, que são peças super pesadas. Então é como você ir para uma linha de produção e você tem uma coisa para produzir naquele dia e você tem que fazer aquilo. Na verdade, a coisa primordial do trabalho é a ação. E é o que está intrínseco nessa ação. O ímã no meu trabalho sempre foi um elemento que eu encontrei para conseguir discutir coisas visualmente e conceitualmente que são fundamentais, que são as questões das forças. Forças visíveis, invisíveis, forças políticas, sociais, sistemas de controle. Era como se ele revelasse o poder. Se a gente parar e pensar no mundo que a gente vive e nas experiências brutais de trabalho que a gente tem e você vê que ainda existem pessoas que trabalham dessa forma oito horas por dia, às vezes mais. Pega uma pessoa que corta cana dez horas por dia e tenta fazer isso duas horas. Você não consegue. A questão é como lidar com o pensamento e o esforço físico o tempo inteiro. Eu sempre comparo um pouco o que eu fazia muito meditação ativa. Esse tipo de meditação que você faz, um movimento durante muito tempo, bem rápido, e você para. E quando você deita, você percebe que você está tão cansado que você para de pensar. Então, essa experiência vai me trazer uma ideia de um outro corpo. O que eu espero é que esse trabalho me leve para lugares que eu nunca fui. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.